Meu Deus do céu, não tem como começar esse vídeo não falando ou usando essa frase. O WoWhead, a partir de ontem, começou a fazer uma série de datamines, trazendo muitas, mas muitas informações sobre o World of Warcraft Shadowlands. Eu vou dar uma resumida em tudo, mas eu queria lembrar a todos vocês que é muita, mas muita informação e deveria ser feito um vídeo para cada um dos datamines que eles fizeram. Se você quer saber mais informações sobre o WoW Shadowlands, continua aqui que eu vou trazer muita coisa, mas vai ter muito spoiler. Então, se você curtir, continua aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Koja e vou trazer aqui algumas informações sobre o WoW Shadowlands que desde ontem o WoWhead está fazendo datamines. Eu preferi começar trazendo essas imagens aqui, até porque isso não é tão spoiler. Você vê um pouco sobre os sets de arma que vão ter, não é tanto spoiler assim. E se o pessoal tivesse começado a ver os vídeos com essas imagens, não ficariam tão chateadas quanto o conteúdo mais grosso mesmo de spoilers que vai ter. Então, nesse momento, se você não quer ver ou não quer saber de spoilers, eu te aconselho a parar de ver o vídeo agora. Antes de ontem, mais precisamente, dia 7 de abril, a Blizzard começou a soltar uma série de informações no site oficial, e nesse momento não é nada de spoiler, sobre Shadowlands, o que viria, o que seria, coisas para os jogadores veteranos, coisas para as pessoas novas, o que você poderia esperar da expansão. O próprio Ian Razzicostas havia postado falando que o Alpha começaria essa semana, e, com isso, muita coisa viria à tona. Mas, para surpresa de todo mundo, ontem, dia 8, parece que o WoWhead conseguiu uma chave do Alpha e começou a fazer o datamine completo. Inclusive, eles até fizeram uma live stream, onde eles mostravam todo o datamine sendo feito, e, até o momento, é isso que se tem. O WoWhead já fez o datamine de NPCs e criaturas e modelos, as montarias, coisas sobre os pactos, Oribus e o Bastião, os novos olhos dos humanos e as maquiagens, os NPCs kirianos, os elmos e as armaduras, as capas e os transmogs, os modelos de arma. Sobre história, já tem sobre todo o broadcasting, ou todas as palavras, as frases que o Voldem vai falar, o cenário que envolve a tirande, o que está dando o que falar, a remoção do requerimento para você liberar as raças aliadas, e tem muito mais, novas habilidades e magias de classe, as dungeons e raids e bosses até agora, o momento, as mudanças nas runas e magias dos DKs, as profissões, a música de Shadowlands, como vai funcionar o target e aoe, alguns ícones do alpha, a densidade de magias e como vai suportar isso dentro do jogo, itens consumíveis, a database total do alpha, as habilidades dos covenants, que os DKs e os DHs vão começar no nível 10, junto com as raças aliadas, se você não lembra, em Shadowlands nós vamos diminuir os levels, vamos para agora, level 60 será o level máximo, se você está no level 120, você vai começar no level 50, como está o start do leveling de Shadowlands, o Bastion e os Kyrianos, os covenants deles, algumas maldições que voltaram dos Arlocks, o aumento do estábulo do patch, mais algumas coisas que já foram divulgadas antes, especificamente desse datamine de ontem. Então, aqui nessa parte, o Wowhead já trouxe os nomes das novas facções, então você tem aqui uma série de coisas de novidade. Eu estou grifando algumas coisas para vocês, além disso, no final de semana, eu vou estar fazendo o podcast junto com o Temujin, para a gente soltar na segunda-feira. Aproveitando também, no sábado, vamos ter a live de histórias, eu juntamente com o Durocarr, para continuar o World of Warcraft Chronicles, volume 3, a quarta parte. As novas facções de Shadowlands, até o momento, são os Kyrianos, os Necrolords, os Night Fails, que são os Faéricos, o Ventriconvalent, e as facções do Maul. E aí você tem Maul Broken, Torgrast Guard, Torgrast Prisoners, e tem aqui também algumas facções que ainda não se sabem, Stone Legion e Shadowlands. Aqui nessa parte do texto, eles falam um pouco sobre a facção, no caso dos Maldraxianos, que eles são uma facção militar dos Necrolords, mas aqui embaixo aparece, algumas outras informações. Já continuando o Datamine, a gente tem aqui uma parte que fala dos mapas, as facções, os cenários, e tem vários spoilers aqui dentro. Então você tem aqui, mostrando um pouco das facções, olha a quantidade de mapas, foram encontrados mais de 65 mapas. Lembrando que no caso da torre, do Gyarler's Torre, você tem aí mais de 8 sub-mapas dentro do mapa principal. Lembrando que todos esses mapas, eles vão estar dentro de Shadowlands, quer dizer que todos esses mapas vão entrar no jogo? Não se sabe. Lembre-se que todo o Datamine, ele tem coisas que é real, e coisas que não são reais. Tem já informações sobre o Jornal do Aventureiro, os cenários, tem 24 itens de cenário aqui, que foram inclusos. Não está descrito se os 24 itens são somente do cenário que já foi encontrado sobre a Tirande, e mais algumas informações. No Alpha foi encontrada mais de 869 itens de Looking for Group e Dungeons, provavelmente porque foi refeito tudo isso. Aqui também você encontra a maioria dos textos da conversa, como eu disse anteriormente, do Vol'jin e até mesmo da Tirande. Você não sabe ao certo se está na ordem cronológica ou como isso vai ser encontrado, mas você reconhece muita informação aqui. Aqui embaixo ele já encontraram algumas missões de personagens envolvendo testes e outras coisas em especial. Para você que gosta de montaria até o momento, foram encontrados 22 itens de montaria. Lembre-se que aqui não são somente montarias que vão estar no Shadowlands. Aqui nessa parte vem a grande questão que tem muita gente reclamando. As raças aliadas não vão mais precisar ser exaltadas para liberar. Isso quer dizer que agora eu não preciso mais ser exaltado com os Noctívoros ou com os Altamontanhas para liberar a raça? Exatamente. É o que pelo menos é o que diz aqui até o momento. Como isso vai funcionar exatamente, nós não sabemos se você vai ter uma outra forma de conquista ou não. Mas a princípio, essa é a grande chamada. Então aqui eles mostram um pouco das conquistas que tem. Conquistas de Battle for Azeroth, das Dungeons & Hides, de Mortes, Personagens e Feat of Strand. Veja aqui que tem o Feat of Strand das raças aliadas antigas. Até está colocando o mouse em cima para ver se eu liberei alguma coisa. De qualquer maneira, antes de você começar a reclamar que, nossa, a Blizzard fez uma super sacanagem, eu tive que grindar, fiz um monte de coisa, pensa para um outro lado. Muita gente pode voltar a jogar o World of Warcraft exatamente porque gostaria de jogar com uma raça aliada que não poderia desbloquear. Isso vai ajudar a fomentar o jogo e trazer um maior número de jogadores para voltar a jogar e ter pessoas com quem você possa se divertir. Não fique chateado com isso. Pensa que você liberou esse conteúdo primeiro e agora talvez seja a melhor opção realmente a ser feito isso, trazendo dessa forma mais jogadores para o World of Warcraft. O All Red também trouxe aqui o cenário da tirante que inclui uma série de spoilers. E até o momento eu não cheguei nos pontos de data mining que realmente deixaram o pessoal empolgado que são as imagens. Até o momento aqui você tem uma série de informações que nem sempre você entende ou consegue decodificar ou consegue explicar porque ainda está muito bagunçado esse tipo de coisa. Então aqui tem informações sobre o cenário da tirante e é muita, mas muita informação para se compreender. O All Red também já encontrou as novas dungeons e raids, os bosses de raid. Então a primeira raid já está praticamente pronta. Então tem aqui o leveling da dungeon, o level cap da dungeon e a raid. Os encontros de bosses, quais são eles aqui? Kiris, Devoráceos, Kultarok, Hazak, The Unfallen, Bat Gergly e várias outras coisas aqui. Tem algumas pequenas descrições, mas ainda não tem como você julgar se o conteúdo vai ser bom ou ruim. Uma série de coisas aqui que deixam a desejar exatamente porque é um data mine. Mas conforme formos tendo acesso a mais informações e conseguirmos mostrar o jogo em game, fica mais fácil de você fazer uma associação no futuro. Nessa parte você já tem mais spoilers de textos da conversa do Boa Sandi com o Volgin e com a Winter Queen. Mas quem é essa Winter Queen? O que ela é importante dentro de Shadowlands? Ela faz parte da onde? Provavelmente dos faéricos e é uma conversa bem interessante. Como eu disse, eu não vou dar spoilers. Cada um desses textos deveria ser feito separadamente para que eu pudesse entrar mais na conversa. De qualquer maneira, isso é um vídeo inicial para você que tem curiosidade de saber o que está rolando no Alpha de Shadowlands. A partir deste momento é que o pessoal começou a hypar porque começaram a ter imagens. Então, por exemplo, aqui nós temos imagens do World Map as zonas instanciadas. Então, você já tem o mapa de Bastion, o mapa de Maldraxius, o mapa de Revendraft, Underwell, o Mal, a prisão, Oribus. Você já tem o cenário onde vai acontecer o cenário de Valchara e uma série de outras informações e mapas. Tudo isso já está dentro do Alpha. Mas o que mais me surpreende é que até então o Ian Razzicostas disse que quem estiver com acesso ao Alpha vai ter apenas acesso ao par do Level 1 ao Level 10, jogando com a Aliança. Aqui já nessa parte são os novos ícones que vão ser colocados dentro do jogo. Então, você tem uma série de ícones interessantes e desses ícones a gente pode tirar até uma ideia. Vamos entrar aqui, por exemplo, esse caixão, esse raio, essas espadas cruzadas, esses coraçõezinhos. São novos ícones que você vai poder usar para os seus macros ou que você pode deduzir. Por exemplo, essa parte aqui onde está ficando colorida que eu estou passando o mapa podem ser ícones de novas montarias. Aqui uma outra montaria também que parece ser uma mariposa ou algo do gênero. Armas, equipamentos, tudo isso daqui pode ser feito especulação em cima para a gente poder ter mais informações sobre Shadowlands. Como eu disse, a partir daquele ponto é quando as pessoas começaram a hypar muito mais porque aqui a gente começa a ter ideia de como serão as armas de Shadowlands, as Poliarms, os Shields, os Staffs, Espadas, Varinhas e olha que interessante que muita gente já vai falar que está confirmado, o bardo está confirmado. Vamos ter uma lira de offhand para você poder utilizar. Eu achei muito bonito isso, mas não está confirmado que teremos o bardo por mais feliz ou infeliz que você fique. Tem massas e uma série de itens que ao meu ver eles estão muito bonitos. Essas guns aqui nem tanto, mas o resto dos itens parecem estar bem bonitos. Essa parte é uma parte mais de Theorycraft onde eles mostram um pouco das mudanças de classe já implementadas dentro do Alpha. Isso já foi dito e já foi falado dentro de uma postagem que a Blizzard fez, mas aqui eles mostram também outras, outras habilidades como por exemplo o Bullet Boy, aqui que eles começam com o Death Knight, o Cavaleiro da Morte. Então eles mostram praticamente de todas as classes. Então Death Knight Frost, o Death Knight aqui Unholy e todas as classes. É gigantesco este texto que o Allred dataminou. Então se você tiver paciência dá uma olhada que vale muito a pena. Nós também vamos ter mudança nas profissões. O World of Warcraft e o Arrasikos já tinha prometido que iam ter mudanças nas profissões e já tem alguns minérios que a gente vai encontrar e plantas que nós vamos encontrar. Isso também já foi dataminado para mostrar aqui para vocês como é que vão ser. Aqui também tem mais informações sobre as profissões, o que vai criar e vai ser necessário. Então você vai ter itens para transmutar, itens de crafting e reagentes tanto em alquimia quanto em blacksmithing, quanto em chanting, engenharia, herbolismo e tudo o mais. Cooking e fishing também não ficaram de fora. Algo que todo novo jogador gosta muito e muitos antigos jogadores gostam são transmogs. Então já foi dataminado uma série de itens que seriam os transmogs que são as capas dos Kyrianos. Olha que louco, que legal, que bonitas são essas coisas. Essas são as capas aqui dos Necrolords de Maldraxios. Também já vamos ter diferenças. Vamos ter aqui dos Faéricos também como vão ser a capa que parece até uma mochilinha. Do Ventry Covenant também temos e inclusive isso aqui já dando um spoiler está nas costas do Kael. Se você estava acreditando que só algumas habilidades iam ter alterações? Não. Até as habilidades de AoE vão ter alteração e o WoWhead também fez datamining sobre isso. Tem muita coisa aqui para especificar e falar. Eles estão praticamente fazendo um novo jogo. Eu tinha falado agora há pouco sobre transmog e olha aí mais informações sobre itens que vamos utilizar em Shadowlands. Temos já itens de algodão e uma série de transmogs novos que na verdade vão ser itens que você vai utilizar. Olha por exemplo esse elmo de Maldraxius e essa roupa de Maldraxius que parece aí um faraó muito louco. Não. E esse elmo então? Tem vários itens interessantes que vão fazer o conceito do jogo se modificar em cima dos pactos. realmente você vai poder se caracterizar como cada um dos pactos que você escolher para participar. O WoWhead também dataminou já a música que vai ser utilizada em World of Warcraft Shadowlands que foi feita por Glenn Stafford. Eu não vou tocar ela aqui mas o link para você acessar essa página está no WoWhead. É só você acessar o WoWhead que você tem acesso a isso. Outro grande hype na comunidade foram os modelos dos crianos dos NPCs que estão muito mas muito bonitos. Vejam que é muita coisa para eu mostrar aqui para vocês e até por isso que eu resolvi fazer um resumo mostrando as coisas e assim que eu tiver mais informações ou tiver acesso ao Alpha para mostrar em game para vocês fica muito melhor. Vejam o cuidado e a delicadeza que cada um desses personagens estão sendo feitos. Se você ainda não sabe que são os crianos você pode igualá-los como se fossem anjos. Na verdade eles são os seres que conduzem as pessoas por Shadowlands e que ajudam elas. Eles são guardiões de alguns dos seres importantes de luz que vão para Shadowlands. A Blizzard havia prometido uma série de modificações para os humanos e aí já estão elas. Você vai poder agora ser caolho, por exemplo ou ter uma catarata e qual está sendo mostrado aqui nesse primeiro momento. Os olhos vão poder ser rosa vão poder ser cada um de uma cor. Maquiagens olha a maquiagem que está sendo utilizada nos personagens. Isso é só um pouco ainda do que está por vir das novas customizações em Shadowlands. No começo do vídeo eu mostrei sobre as armaduras de Shadowlands então não vou mostrar elas em detalhe vou passar aqui rapidinho. Então saibam que já estão as armaduras dataminadas com várias cores de vários tipos de equipamento tanto cloth, armor, mail ou leather. Também foi encontrada uma série de montarias em Shadowlands que nós vamos ter. São 22 montarias diferentes muitas são recolors mas tem modelos únicos e muito bonitos. Provavelmente cada um dos pactos vai ter um modelo de montaria próprio. Aqui parece que é um morcegão de qualquer maneira se você é um colecionador de montarias pode ficar muito feliz porque elas vão vir e vão deixar você bem contente. Muita gente ficou feliz ao encontrar novos modelos de personagens já conhecidos como o Bolvar e sua arma o Kael'tas em duas formas diferenciadas o Hakkar a Silvanas que particularmente achei muito bonita essa imagem que ela está e note que ela não parece embora ela tenha aspecto de morta ela não está com aquele aspecto de morta-viva que a gente conhece está um pouco diferente o que será que aconteceu com a Silvana a gente já pode começar a bullshitar Lady Vash também aparece aqui e série sua forma dracônica e esse por incrível que pareça ele está como carcereiro como jailer outra figura importante que nós vamos encontrar é o Uther essa é a forma Kiriana do Uther e aqui lembra que eu falei de uma conversa do Voldem com o Buonsandi e a Rainha do Inverno essa é a Rainha do Inverno foram determinadas também formas que você vai poder assumir que já haviam dito que isso ia acontecer se você escolhesse um dos pactos e ainda para finalizar o vídeo nós temos informações de todas as classes spells magias que vão ser feitas está aqui na database além disso a gente tem as habilidades dos covenants também que já foram determinadas para cada um e já foi dita pela própria Blizzard o que seriam e os itens armaduras olhos pedras de afiar e várias coisas que nós vamos ter ainda em Shadowlands eu queria agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final eu acredito que ele está bem resumido em uma série de informações que vocês podem ir atrás para ver com seus próprios olhos não vem com essa conversinha que está tudo em inglês eu não entendo não está difícil de compreender os textos e qualquer Google Translator vai te ajudar no mais eu queria saber o que você achou curtiu ou não curtiu não esquece de se inscrever deixar seu like clicar no sininho para sempre receber os vídeos aqui do canal não esquece também que eu faço live stream e antes de falar da live não esquece de deixar um comentário aqui embaixo que ele é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal não esquece também que eu faço live stream as lives acontecem de segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv barra cojagamer aos sábados tem sorteio quem ganha pode escolher o prêmio dentre eles 30 dias de exit lag que é o melhor ping buster do mercado o link para você acessar esse ping buster por 3 dias de graça está aqui na descrição desse vídeo se você gostar é só você utilizar o código coja que você tem 20% de desconto utilize o código quantas vezes você quiser por último não menos importante o canal agora tem o botão membro clicando no botão você pode patrocinar o canal e eu ficaria muito grato por você confiar em mim o suficiente para se tornar um patrocinador oficial do coja patrocinando você recebe benefícios exclusivos para conhecê-los basta você clicar no botão membro lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo vídeo